Olá, sejam bem-vindos à aula da Associação Instituto Sapiente. Esta é mais uma aula de equipamento de laboratório, é a segunda parte. Então, se você não assistiu a primeira, vai lá, assiste e depois volta aqui. Então, na primeira parte, nós listamos os equipamentos envolvidos nos processos de uma rotina de laboratório de fertilização in vitro. Agora, a gente vai ver um pouquinho, a gente vai introduzir um pouquinho do controle de qualidade para amenizar os riscos e as não conformidades que podem prejudicar a rotina do laboratório. Então, antes de mais nada, a gente sempre precisa estar muito atualizado e envolvido nos nossos direitos e nossos deveres, que são as legislações que regem, que regulamentam o serviço por órgãos reguladores competentes e as normatizações que são criadas internamente. Tudo isso para que o serviço funcione, executando boas práticas, um bom convívio social e que para que a gente preserve o nosso civismo e a nossa nossa ética perante as nossas atividades, perante os processos envolvidos dentro do nosso instituto. Então, normas e regras somos nós que criamos, tá? Então, a gente escreve tudo o que é necessário para o serviço funcionar. E para que os equipamentos funcionem bonitinho, nós temos as manutenções. As manutenções, elas são divididas em manutenções preventivas, que são o coração do laboratório, para que a nossa rotina, ela seja interrupta. E a gente tem as corretivas, que na maioria das vezes a gente previne, mas pode acontecer de alguma coisa quebrar e isso foge do nosso corpo. O controle da nossa autonomia, né? Mas se a gente faz uma rotina preventiva, isso reduz muito as nossas manutenções corretivas. Como que a gente faz essas manutenções preventivas? São os serviços da rotina, né? Então, dificilmente a gente vai ter as não conformidades aqui e a gente vai manter o nosso serviço sempre funcionando de uma forma ininterrupta e os serviços vão ser esporádicos, né? Então, são coisinhas pequenas que não vão interromper no fluxo da rotina. E as corretivas, que são os malfuncionamentos, as quebras, enfim, que são caracterizadas como não conformidade, a gente tem que ter um protocolo de não conformidade dentro do serviço, que a gente vai conseguir lidar com essas emergências e também a gente tem que ter protocolos diante de interrupção da rotina e protocolos para que a gente conserte esses eventuais reparos. Então, tudo a gente precisa escrever, estar descrito no seu manual técnico operacional, tá? A gente tem que ter um plano mestre desses equipamentos. Quantos equipamentos a gente precisa, que são envolvidos no processo? O que esse equipamento precisa, ele exige de manutenção preventiva? Qual a periodicidade? Quais os acessórios que precisam ser substituídos? Quais são os locais que a gente tem disponível para solicitar esses serviços? Tudo isso tem que estar devidamente descrito. Então, aqui eu esbocei um modelinho, tá bom? Fictício, didático, sem conflito de interesse. Essa empresa existe, mas é só didático, é só para vocês terem um modelinho aqui do qual eu elaborei. Então, aqui a gente tem o nome do equipamento, marca, modelo. Isso é importante, porque quando você fazer qualquer solicitação técnica, ele vai pedir para você a marca, o modelo. Isso aqui é um inventário do meu local. Quando chegou, para saber quanto tempo está em uso, você pode até preconizar o tempo de vida útil desses equipamentos. De onde eu comprei, porque se eu precisar de qualquer assistência técnica, eu tenho aonde procurar, porque eu posso não estar mais no serviço amanhã. E aí, quem chegar, vai estar tudo organizadinho. Quem é meu contato na empresa, quem é o técnico, o e-mail para eu entrar em contato, telefone, enfim. Hoje, a gente tem vários outros tipos de acesso às pessoas. Então, tudo que for necessário para a pessoa conseguir entender o fluxo do ambiente, tem que estar descrito. E o plano mestre é o que eu vou fazer todo dia com esse equipamento. Eu preciso limpar como, com o que, a maneira, tem que ser toda descrita. O tipo de serviço e a periodicidade. Então, aqui eu coloquei o que eu tenho que fazer todo dia e uma vez por ano. O que eu tenho que fazer com esse equipamento. E aqui tem um planejamento de quando eu vou ter que fazer o próximo serviço de preventivo e quando foi o último. Porque eu tenho que estar descrito de quanto em quanto tempo eu tenho que executar as minhas manutenções preventivas. O plano mestre de serviço também, tem que estar tudo descrito. Então, aqui é outra planilha também. Aqui é de serviço. Então, a gente é obrigatório também fazer controle microbiológico das incubadoras. E aí, segue o modelinho do que tem que fazer aí periodicamente. As rotinas também são caracterizadas como manutenção preventiva. Também tem que ser tudo planilhado em um local de fácil acesso e de fácil visualização. Quando você for submetido a uma fiscalização, essas planilhas têm que estar de forma clara em um local de fácil acesso para todos. Aqui é a rotina da manutenção preventiva. Então, quadros assim fixados em locais visíveis é bem legal. Do tipo controle de temperatura, eu tenho que fazer quando? Ah, eu tenho que fazer todos os dias. Aferir a concentração de dióxido de carbono. Ah, eu tenho que fazer todos os dias. E assim por diante. E por fim, a gente tem as manutenções corretivas. Que muitas vezes, na maioria das vezes, isso foge da nossa autonomia. Salvo quando é problemas operacionais. Que é geralmente causada pelo operador. As manutenções corretivas, elas são caracterizadas como não conformidade. Então, a gente tem que ter um protocolo de não conformidade. Tá bom? De qualquer forma, sempre a gente tem que trabalhar de um jeito, mais uma vez. Que não interrompa a nossa rotina. A gente tem que ter um protocolo bem estabelecido de condutas de não conformidade. Ah, aconteceu. Quebrou o equipamento. O que eu faço? Eu não posso sentar e chorar. Tenho que saber o que eu faço. Então, principalmente quem está começando a carreira, fica um pouco perdido. Por isso que eu resolvi falar sobre isso. Então, isso tem que estar bem estabelecido dentro do local que você trabalha. E tem que ter a classificação de emergência disso. Com quem eu vou falar, o local que eu vou procurar. Tá? De novo, são exemplos. Essas empresas existem. Não tem um conflito de interesse. A resolutividade está em andamento. Quanto tempo vai demorar esse reparo ficar pronto? E aí, essas questões financeiras vão dentro do protocolo do serviço. Segue aí o fluxo da rotina. Então, aqui outro exemplo, né? De equipamento. Ah, o que aconteceu? A encupadora não liga. É uma emergência? Sim. Não. Então, tudo isso tem que estar muito bem estabelecido. É chatinho, mas tem que ter. E aí, a gente tem o tal lá dos faxos, que vocês conhecem como faxos, que são as principais dúvidas. Então, você pode... Geralmente, o serviço já está funcionando há algum tempo. E aí, a gente acaba produzindo essas condutas de não conformidade de acordo com o que vai acontecendo. Mas a gente tem algumas coisas que acontecem sempre, né? Por exemplo, falha de energia elétrica. Faltou energia na rua. A gente não pode deixar que acabe a energia do prédio. Então, a gente tem que ter geradores. No break, para não ter a queda de energia. Então, são problemas facilmente previstos. Ah, mas se acontecer de acabar a energia da rua e não acionar o gerador, o que eu faço? Tem que ter tudo... Tudo que for de tragédia, você tem que prever e descrever o que a pessoa tem que fazer frente a essa não conformidade. Quebrou o refrigerador. Estou com milhões de meios de cultivo lá dentro. O que eu faço? Então, tudo isso tem que estar muito bem descrito. Meu prédio está pegando fogo. O que eu faço? Então, tudo isso tem que estar devidamente descrito. E aí tem as validações de protocolo. Isso é para a vida. Está tanto para protocolo técnico, quanto para validar equipamento. Tudo que você traz de novo para o seu serviço, você tem que validar esses protocolos. Como que você vai fazer isso? A gente tem que comparar estatisticamente. Então, se você escolher a hora da saúde pensando em fugir da matemática, esquece. A matemática está inserida na nossa vida. Ai, Cris, qual que é o melhor teste estatístico para eu validar os meus protocolos? Você que vai escolher, tá bom? Você que vai comparar esses resultados. Você que vai produzir o seu protocolo de validação de protocolo, tá bom? De novo, tudo que não está descrito não existe, tá? Tudo que você faz dentro do seu serviço, ele tem que estar devidamente descrito, tá? Desde como essa amostra é recepcionada, para qual equipamento ela vai, como ela é manipulada, timing, quanto tempo ela pode ficar fora da incubadora, quanto tempo ela pode ser transportada, como que a gente controla a temperatura de transporte, de armesanamento. Tudo, tudo, tudo tem que estar descrito no seu manual técnico operacional. No que diz respeito a equipamento, até manual passo a passo de como você liga, onde você desliga, onde você faz os controles, onde você insere as tubulações. Tudo isso tem que estar descrito, né? Às vezes você mora num local distante de onde a empresa de manutenção é. E aí às vezes quebra, queima a lâmpada do seu microscópio óptico, ou queima a lâmpada da sua lupa. E aí o técnico demora para chegar na sua cidade 24 horas. Você tem procedimento, são procedimentos simples, que isso daí pode estar descrito no seu manual. E o próprio embriologista, ou o próprio operador, consegue fazer essa troca. Ou mesmo o departamento técnico do seu trabalho conseguiria fazer, sem acionar uma assistência técnica especializada. Então tudo isso tem que estar descrito. A manutenção da concentração de gases, quem faz, como faz. Tudo isso tem que estar devidamente descrito, devidamente planilhado e devidamente disponível, tá? É sempre sugerido que isso fique disponibilizado de forma física, no papel e de forma digitalizada. Então se você faz solo de forma digitalizada, você tem que se preocupar com produções de backup. Então tudo isso tem que ser pensado detalhadamente e intimamente. Como que eu introduzo isso na minha rotina? É recomendado que você estabeleça um processo de tudo isso, um fluxograma de tudo isso, para que a gente consiga introduzir cada pessoa dentro desse comprometimento que a gente tem com o funcionamento. Então dentro da rotina é estabelecido todas as atribuições que a gente tem dentro do nosso laboratório. Então como que esse laboratório é gerenciado, como que é feito o controle de qualidade, como é gerenciado os riscos desse laboratório, como é elaborado o casuístico, protocolos técnicos, indivíduos... Enfim, tudo que é feito dentro da rotina de um laboratório tem que ser devidamente estruturado dentro de um processo. Aqui, mais uma vez, na verdade, isso é uma sugestão de planilhas para ficar visíveis em locais bem visíveis, que são as rotinas de atividades, para manutenção preventiva desses equipamentos. Estabelecendo sempre o fluxograma da rotina, isso fica muito bem gerenciado dentro de um laboratório até o término dos procedimentos, que a gente sempre espera que seja positivo. E agora, daqui em diante, a gente vai meio que fazer um resuminho aí dessa aula de equipamentos de laboratório. Então, quando eu chego no meu laboratório, a primeira coisa que eu faço é manutenção preventiva dos equipamentos. Geralmente a gente tem uma rotina de controle de qualidade e já está tudo descritinho, tudo planilhadinho. E aí a gente chega no laboratório, a gente começa a aferir temperatura de tudo, ambiente, equipamentos. A gente vai aferir a concentração dos gases, medir nível de nitrogênio líquido. Tudo que é geralmente preventivo, a gente faz no início da rotina. Salvo, tem algumas sugestões da Anvisa que pede para a gente fazer na metade do dia também. Mas isso é tudo de acordo com a sua rotina, né? Às vezes não faz sentido você ficar abrindo incubadora para aferir CO2 se você está cheio de embrião lá dentro. Então, tudo isso é validação de protocolos, tá? Aí aqui eu escolhi só para a gente rever um pouquinho durante a captação ocitária, o que que a gente... com os equipamentos envolvidos. Então, aqui tem a cabine de segurança biológica e para eu fazer o reconhecimento dos ossos, eles são realizados sob lupa, para eu fazer reconhecimento das células do cúmulo, os coronas, preciso de outros acessórios. Então, tudo isso tem que estar muito bem estabelecido, né? Equipamentos, insumos, meios de cultivo, tudo isso tem que estar bem padronizado. Isso, para qualquer tipo de protocolo técnico que eu tiver dentro do laboratório, tem que estar bem descritinho os processos, passo a passo, como eu faço, o que que eu preciso para fazer, protocolos, equipamentos, tudo isso tem que estar bem esclarecido, tá? O mesmo ocorre para o laboratório de andrologia, né? Alguns lugares é tudo junto, misturado, o embriologista, ele fica tanto no laboratório de embriologia quanto de andrologia e, geralmente, os serviços grandes, com estruturas grandes, é tudo setorizadinho. Então, a gente tem o embriologista que fica só na parte de fertilização in vitro, tem um que fica só na criopreservação, tem só os andrologistas que ficam no laboratório de seme, enfim, isso vai da política de local para local. Inseminação intrauterina, para fazer os procedimentos de baixa complexidade, também são os mesmos equipamentos envolvidos, gente, não tem nada extra. Na fertilização in vitro clássica, também, tudo são os mesmos equipamentos, tá? Então, aqui a gente só está pincelando os procedimentos que são realizados dentro do laboratório, que envolvem todos esses equipamentos necessários para a nossa rotina do dia a dia. A ICSI também é executada dentro dessa rotina que a gente comentou. As transferências embrionárias, tanto a fresco quanto de congelado, alguns locais colocam a abreviatura de TEC, outros colocam de TED, mas ambos têm o mesmo significado, o mesmo propósito, propósito, que é transferência de embriões após a criopreservação deles, que geralmente TEC é transferência de embrião congelado e TED é transferência de embriões congelado, mas tem o mesmo significado. A gente tem as rotinas de biópsia, não é todos os lugares que fazem, mas quem não faz, às vezes, contrata um serviço terceirizado, e o embriologista vai lá com o seu laser portátil, instala no sistema de micromanipulação e executa a técnica técnica. Por hoje é só. É uma breve introdução de equipamentos de laboratório, apenas para que vocês possam se familiarizar dos equipamentos envolvidos na rotina. Para quem não é nosso aluno da pós-graduação, segue os nossos contatos, o nosso site, para que você obtenha mais informação sobre nossa pós-graduação em reprodução humana assistida. Hoje a gente já está na 18ª turma, e recomendo muito que você entre lá no site e verifique as informações do nosso curso. Beijo, fica com Deus, e até a próxima aula.